As vezes aquelas dores que estão dentro de nós de uma forma represada Se a gente não der uma de hidrelétrica e dar vazão a elas Vem as formigas e... Hoje o nosso vídeo é sobre dois contos homônimos A gente teve um bônus nessa semana Dois contos O primeiro eu acho que vocês já conhecem a escritora Que é a Ligia Fagundes Teles E o segundo conto, talvez essa aqui não é tão divulgada assim na internet Que é Augusta Faro E essas escritoras escreveram contos com o mesmo nome Colocando aí o elemento do fantástico, do insólito Com personagens femininas assim interessantes pra gente pensar A gente conversou aqui no canal no especial sobre gótico feminino Sobre livros que trazem personagens com essas sensações de angústia E aprisionamento especialmente em livros, romances, contos que são escritos por mulheres Aí a gente viu, por exemplo, como que os símbolos com o vídeo sobre a Mary Beard Como os símbolos também tiveram influência no discurso E como percebemos o discurso Está tudo aqui, todas essas vidas anteriores, essas referências Desse vídeo também vão estar tudo aqui embaixo no box de descrições Caso você não tenha assistido ainda, você assistir E nesses dois contos de hoje que a gente vai conversar A gente vai tratar um pouco de mulheres, personagens aí Que não tem um companheiro, homem ou outra mulher Não tem As formigas da Lígia Fagundes Teles Eu li nesse livro aqui que é o Cemitério de Ratos Mas ele foi publicado em uma obra em 1981 Em uma obra chamada Mistérios Ele vai contar a história de duas primas que vão morar numa pensão decadente Que fica localizada lá no porão de um local Quando chegam no quarto, elas são informadas que tem uma caixa ali E que tem ossos de um anão Elas ficam ali, acham um pouco estranho, mas tudo bem E até que uma delas, que é a narradora, uma das primas Ela vai ter sonho Uns sonhos estranhos E ela vai perceber que existe uma escadinha assim de formigas Indo em direção aos ossos, a essa caixa A esses ossos que estão ali guardados Bem, esse conto tem um clima de suspense ascendente, sabe? A gente entra um pouco nessa vibração da narradora E isso me fez lembrar muito um livro teórico Eu não estudo letras, mas eu fui ler um livro um pouco mais acadêmico aqui Que é esse do Todorov Eu até recomendo porque dá pra entender direitinho Que é o Introdução à Literatura Fantástica Se você gosta do gênero, se você quiser até entender Gosta de suspense e terror E quer entender esses elementos que fazem a gente como leitor Nesse conto da Ligia acontece isso A gente ficar vivendo o que a narradora tá contando pra gente É uma angústia de saber aquilo que tá acontecendo com essas formigas Indo pra esses ossos de um anão Se isso é realmente real ou se faz parte da imaginação Da narradora aqui, do personagem E a gente fica com essa tensão que eu acho bem gostosa Não é nada de ficar assim sem dormir Mas é uma tensão, até porque o conto é curtinho E aí, é real ou é sobrenatural? E diferente de Pedro Páramo Já assistiram ao vídeo? Em que a morte aqui não é relevante, não é importante A Ligia Fagundes Teles, na minha opinião Ela vai pra uma coisa um pouco mais tradicional Do que o Todorov fala realmente É uma sensação de estranhamento De clima ascendente O que que tá acontecendo aqui Eu gostei demais do conto da Ligia Fagundes Teles E depois eu fui fazer algumas pesquisas Nesses materiais Que eu fico relacionando aqui com livros E eu pude perceber pessoas e artigos Que estudaram esse conto E que propõem uma reflexão com base em símbolos E eu amo símbolos Lembrando da política aqui do canal Comparando Livros Assim, que símbolos Quando a gente vai falar e despejar aqui Símbolos que existem nesse conto aqui pra vocês E que a maioria deles Eu não percebi conscientemente durante a leitura Mas depois eu acho que São coisas que a gente como leitor Pode até não ter a teoria disso tudo Mas a gente vai perceber É justamente por isso que a gente acaba tendo esse estranhamento Mas lembrando que falar aqui de símbolos E eu acho que a experiência de ler esse conto da Ligia Fagundes Teles Enriquece ainda mais pensar esses símbolos Mas eles não podem ser vistos como uma forma restritiva de interpretação Ao contrário Nosso lema aqui no canal É permitir que o leitor comum Eu, você que não estuda Não precisamos estudar Nós queremos a leitura como prazer Como hobby Mas queremos também expandir a experiência literária Então o símbolo Ele é uma sensação individual de cada um Ele não precisa ser somente aquela interpretação Aquela relação que a gente faz No caso, vamos ao que mais chama a atenção Desse conto da Ligia Que vai valer pro conto da Augusta Fara Daqui a pouco, não percam, está ótimo Eu fui aqui pro meu dicionário de símbolos Pra procurar a questão da formiga A formiga é um símbolo de atividade industriosa De vida organizada em sociedade De previdência Que La Fontaine leva até o egoísmo e a avareza Citando provérbios 6, 6 São Clemente de Alexandria escreve Já foi dito Anda preguiçoso Olha a formiga E procura ser mais sábio do que ela Porque a formiga reúne provisões durante toda a colheita Reserva alimentação abundante e variada Para enfrentar a ameaça do inverno Gente, tem tanta coisa aqui falando de formiga Me chamou a atenção também o conceito do budismo O budismo tibetano faz também da formiga no formigueiro Um símbolo de vida industriosa E de apego excessivo aos bens deste mundo Tem também a origem da formiga na tradição celta Enfim, alguns artigos que eu fui lendo E estão todos também Todos, lembrando que estão todos aqui embaixo Trazem como que esse conto da Lígia Ele tem diversos aspectos simbólicos Então, a gente tem também, no caso, as escadas As meninas, elas têm que descer o tempo todo Para ir para o quarto E é no quarto delas que tudo acontece Nessa semana a gente pode conversar sobre a terceira margem do rio, por exemplo Que a gente desce Tanto pode ser um descer para o nosso inconsciente Para o dentro de nós Como pode ser uma descida para o nosso submundo O mundo dos medos, das aflições Porque pensa aqui comigo Duas primas indo morar numa cidade sozinhas Em uma pensão Os ossos também tem interessante Porque aqui no dicionário de símbolos A gente tem que Os ossos representam aquilo mais primórdio Primórdio do ser humano O esqueleto é a constituição básica O que nos mantém de pé Com músculos também Mas essa estrutura óssea, firme E no caso do anão Eu fiquei um pouquinho com a pulga atrás da orelha Parece que O anão, ele vem lá da origem das fadas Ele sempre estava junto com as fadas Nas histórias mais antigas Tudo aqui, ó gente Tá tudo aqui embaixo no box, tá? Esses livros também Então tem assim uma relação deles com os elfos Agora, o que me deu assim um insight É que a deformidade dos anãos Por muitos anos Foi considerado uma associação simbólica Com o demônio Com seu pequeno tamanho E às vezes certa deformidade Os anões foram comparados a demônios Não é mais só o inconsciente Que eles simbolizam então Mas um fracasso Ou um erro da natureza Com muita facilidade Atribuídos a uma falta E lá nas Crônicas de Gelo e Fogo Acho que na série Não tem tanto Acho que tem um pouco É, acho que tem Nas Crônicas de Gelo e Fogo Nos livros do George R. R. Martin A gente vê isso muito com o Tyrion A questão familiar da família do Tyrion Especialmente o pai horroroso Em que aquele filho seria Ele não poderia renegar Por uma situação assim de sangue Ao mesmo tempo Esse filho deformado Foi desqualificado E era visto também ali pelas pessoas Sempre com uma certa estranheza O Tyrion tinha que se provar muito Assim, acho que ele foi pelo intelecto Muito por isso, né? Ele tinha que se provar Porque as pessoas já tinham De certa forma medo Vendo ele não como um ser humano E então as formigas A gente pode fazer a fórmula, né? Duas mulheres Mais escada Descendo Mais quarto no porão Mais ossos de anão Igual a No caso da Augusta Faro As formigas da Augusta Faro Eu acho que esse tom insólito Esse elemento insólito Ele aparece de um jeito um pouquinho diferente Dolores é uma mulher Que vai Na faixa dos seus 50 anos Vai começar a apresentar Uma necessidade de procurar médicos Porque ela tá achando que a boca dela A sua boca Está sempre com formigas Tá com a sensação De que As formigas Vêm em direção A sua boca Ela tem Uma Necessidade de Limpar A boca O tempo todo Escovar De fazer a higiene bucal O tempo inteiro Então a gente vai ver a história Simplesmente o conto é isso, tá? E a gente vai ver a história Da Dolores, né? Como que foi a vida dela E ela tentando manifestar Ela manifesta essa sensação Que ela tá Pras pessoas E a reação da sociedade A sua volta Então Também aqui tem muita simbologia Tudo bem Simbólico E eu gosto até mais um pouco Da forma do terror Vamos botar aqui um terror Do elemento insólito No conto das formigas Da Augusta Faro Porque aí a gente já vê Mais presente Algumas questões sociais Assim A gente não precisa apelar Para conhecimentos Assim Simbólicos Mais Somente eurocêntricos E tal Então A Augusta Faro Ela consegue Colocar essa sensação Que a gente tem também Lá na Lígia De ficar De certa forma Sentindo O que A protagonista Sente Essa agonia De ver Especialmente Também as pessoas Em volta dela E a situação Piorando E a situação Piorando A solidão De dolores E o isolamento Social dela E por que Aconteceu esse isolamento De uns tempos Para cá Doutor Só sonho Com a boca Cheia de formigas Que é isso Falta de casar Mas o que Que tem Casar Com a boca Cheia de formigas Então Está diabética Comendo muito doce Mas não como doce Nem carne Já falei Para o senhor Por isso Que são esquisito Onde já se viu Uma moça De 50 anos Sem comer doce Nem carne Aí Dolores Pôs a boca No mundo Juntou gente Na casa A cidade Bulissou-se Com um formigueiro Falta de couro Não Zé Paciência Isso é solidão Que cozinha Os miolos dela Gente Eu fico pensando Qual é o pior terror Se é o terror Talvez aí Das formigas Dessa sensação Das formigas Tomando conta Dessa mulher Ou se o terror É a reação Das pessoas Em sua volta E aí Qual é o pior terror Eu sei que você Já está pronta Ou pronto Para arrasar Aqui nos comentários Então fique à vontade A casa é de vocês Falar e não ser ouvida Pode ser um terror Um horror A gente conversou Sobre isso Nas coisas Que perdemos No fogo Da Mariana Enriquez Com esses elementos E essas instituições Que nos aprisionam E temos aqui também Sobre os ossos dos mortos Da Olga Tokazuka Olha só o diálogo Incrível Que sobre os ossos dos mortos Tem com o conto Da Augusta Faro Porque a Janina Ela tem nessa faixa Mais de 50 anos Então a gente tem Elemento Mulher Mais de 50 anos Outra fórmula Matemática Então vocês agora Vão entrar O corpo responde Com uma linguagem própria E as construções sociais Também tem Uma interpretação Diferente Dessa linguagem Que tem uma cena Aqui no Dom Casmurro Do Machado de Assis Que é a cena Do primeiro beijo Do Bentinho Com a Capitu Vocês leram? Vocês se lembram? Isso aqui não é spoiler Não Para quem não leu Então o Bentinho Deixa eu entrar aqui Na parte Bentinho Ele vai ter toda O primeiro beijo Com a Capitu Bem novinho E é no quarto Ali da Capitu E está chegando A mãe Da Capitu E ele Começa a descrever A sensação Que ele tem Com relação a ser pego Ali Nesse certo momento De certa forma assim Um momento Para aquela época Não era permitido Gente Um momento ali De intimidade Então Capitu Ela vai falar Mamãe Olha como esse senhor Cabeleireiro Me penteou Porque tem Bentinho Vai pentear o cabelo Pediu-me para acabar O penteado E fez isso Veja que é tranças E ela vai começar a falar 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 A reação De certa forma De vergonha Então ela vai Na palavra Nesse nervoso Da palavra Bentinho Por sua vez Ele está retraído Ele está O corpo dele Fala por ele Né E claro que ele está Contando para nós Né Então até O jeito de Capitu Falar Ela está se saindo Aliás Capitu Luz à frente De Bentinho Ela está lá falando E que como se fosse Uma coisa Olha aí Capitu já se Né Exibido E ele Ele vai dizer Ele vai dizer Ele narrando Né Olha só Como se Como eu quisesse Falar Também para disfarçar O meu estado Ele não tem coragem De falar Ele não tem coragem De nada Né Tudo é ela Chamei algumas palavras Cá de dentro E elas sacudiram De pronto Mas de atropelo E encheram-me A boca Sem poder Sair Nenhuma Enfim O beijo de Capitu Fechava-me Os lábios Ele fica Acuado E o corpo Dele ali É também Uma reação É também Uma expressão De linguagem Agora O artigo Dentre esses artigos Que eu li O artigo Da doutora Cristina Luf Nap Acho Como se eu falei Errado Sobre o nome Desculpa Doutora Cristina Eu gosto Quando ela Explica Essas duas Possibilidades De medo E o medo Ele está presente Nesses dois textos Que a gente está conversando Aqui nesses dois contos E ela vai conceituar O medo físico E emocional Do medo Metafísico E intelectual O medo físico E emocional É Esse medo Da morte Da morte do corpo Tem alguma coisa aqui Que Está aqui Nas formigas da Lígia Tem uma coisa Que estranha Eu não sei o que é Essa é real Mas eu estou com medo De morrer O medo Metafísico E intelectual É esse medo Que De se Perder a vida Estando vivo Essa Essa morte Simbólica Da identidade Como sujeito Que temos aqui Com a Dolores Lá nas Formigas Da Augusta Faro E eu aprendi Lendo esse artigo E assistindo alguns vídeos Que também estão todos De referência Aqui no box Que Essa espécie de medo Que está lá Na Mariana Henriquez Que está Aqui na Augusta Faro E tem outros escritores Novos Fazendo E escritoras Fazendo esse tipo De texto Com essa nova abordagem É o que É chamado Pelo pessoal Que estuda Do Neo Fantástico E então A nossa fórmula Matemática Aqui Que eu estou Despejando Fórmulas matemáticas Neste vídeo É O seguinte Felicidade Igual a Casamento Igual a Sexo Sexo No casamento Se Dolores Não Casou A razão Dela ser infeliz É porque não casou E ela também Não casou E não pode fazer sexo Chegamos A fórmula Reveladora Então Eu deixo aqui O convite Para você conhecer Augusta Faro Se você não conhece Você já conhece Deixe aqui Seu comentário Dicas Eu só conheço Dois Esse livro Da Augusta Faro E o que eu mostrei Na No especial Do gótico Tá No vídeo Da Anne Brontê E também Me conta Aqui Ligia Fagundestelle Se você gosta Se você Já leu O conto As formigas O que você acha Sobre aprisionamento Feminino O que você acha Sobre formigas O que você acha Sobre símbolos Fique à vontade Para comentar Tudo aqui Sobre esse vídeo Eu vou adorar A gente vai conversar E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo